E agora eu voltei muito mais focada, o treinamento foi muito duro, foquei no meu objetivo, que era obter a vitória, e entrei focada e consegui. Eu estava muito nervoso no meu primeiro peito, no meu debut, e eu senti que eu vim mais focada e mais confiante, e eu consegui ter uma performance melhor. Você ficou um pouco nervosa nessa noite, ou não foi diferente? Não, foi diferente, eu estava super concentrada e sabia que eu tinha vindo para buscar a minha vitória. Não, foi totalmente diferente, eu estava muito focada, e eu sabia que eu ia sair com a vitória. Essa é a última coisa para mim, depois de uma performance assim, contra um oponente rancado, o que você vê no próximo? Qual é o próximo passo para você? Vencendo uma pessoa ranqueada, o que você vê que é o próximo passo na sua carreira? Então, eu fico muito feliz de ter vencido a Molly, uma menina muito dura, ranqueada, e agora espero subir. e pegar mais uma ranqueada. Estou muito feliz de ser alguém como a Molly, que é um lutador muito duro, e um lutador muito duro. Então, eu espero sair e enfrentar outra no ranking. Olá. Olá. Essa é a sua terceira luta desde 2016. O que você mantém de ser mais ativa na UFC? Pode repetir a pergunta, por favor? Você é a terceira luta desde 2016, por que você não tem tantas lutas por ano? Você quer ter mais ação dentro da UFC? Você quer lutar mais por ano? Quero. Quero lutar mais, quero ter mais ação. Não me machuquei, estou bem. Pode me chamar para a próxima já. Você é de Jaraguá do Sul e fez a sua estreia no MMA cinco meses depois do evento lá. Você queria ter lutado lá? O que que... Não, se você foi ao evento... Ah, se foi ao evento, desculpa. Não entendi. Se você foi ao evento lá de Jaraguá do Sul... Os UFC, você esteve lá? Do UFC. Não, não fui, não compareci. Não, eu não fui. É legal estar aqui, estar aqui, celebrar seu primeiro UFC com sete anos na sua carreira. É uma longa carreira para chegar aqui. Quanto especial para você é? Como é que é estar aqui? Foi uma longa estrada em sete anos para você chegar até aqui. Qual a sensação de finalmente chegar aqui? É muito satisfatório. Depois de muito trabalho duro, muitos anos de treinamento e de sonho, poder estar aqui é uma realização enorme. É com grande satisfação, muitos anos, treinamento difícil, muitas coisas que nós vamos, estou muito feliz de estar aqui. Em que momento você percebeu que a luta foi ganha? Desde que a luta foi marcada. E você esperava que esse duelo fosse ser tão dominante assim? Eu esperava sim, esperava porque eu já estava com isso na minha cabeça e eu vim para obter a vitória. Eu senti que eu ganhei a luta desde que a luta foi marcada. Eu senti bom e eu senti que eu consegui ganhar a vitória. O que você pode trazer de novo para a categoria que os fãs UFC podem esperar? Muito show, um jogo muito completo e isso aí. O que você traz para essa divisão que os fãs podem esperar? Great luta, desculpa, repete por favor. Tyler. Sim, é um grande show, um jogo muito completo. Isso aí. Eu sempre vou dar um ótimo show e eu vou mostrar um jogo muito completo. ele de experiencedanimado em questões produtor no jogo. Tyler, a gente percebeu que você estava desenvolvendo sua luta obedecendo bastante o que o train was dizendo. Como é que foi pra você o fato de não ter torcida aqui facilitar a esse processo de ouvir o seu train, de poder executar tudo o que estávamos passando? Sim, foi muito bom, dava para ouvir muito bem, não tinha nenhum barulho e eu conseguia ouvir tudo. A gente tinha montado uma estratégia, então eu estava conseguindo ouvir muito bem tudo que era para mim executar. Nós vimos que você estava fazendo praticamente tudo que seus coronários estavam dizendo que você estava fazendo. Como foi que isso foi feito sem ter um público e tudo isso? Eu consegui ouvir eles perfeitamente e executar tudo que eles disseram, então foi muito bom poder ouvir e estar naquela arena. E como é que foi para você participar da experiência Ilha da Luta em relação à performance, em relação ao corte de peso? Você te interessa voltar aqui outras vezes ou você prefere fazer uma luta em outro lugar do mundo? Foi bem bacana aqui, a estrutura legal, o corte de peso foi tranquilo, meu peso estava super bom. A única coisa assim foi esses testes do Covid aí, ruim pra caramba, mas a ilha está super legal. Se tivesse mais um evento, ia ser super bacana. Como foi a experiência de luta em Fight Island, tudo que o corte de peso e tudo isso? Minha corte de peso foi ótima, é incrível estar aqui, uma ótima infraestrutura. A única coisa que se torna o teste do Covid, mas se tiver outro luta, eu estaria feliz.